Mais de 350 nadadores discutem na piscina do fluvial portuense os títulos absolutos de 2014, entre eles os candidatos aos Jogos do Rio de Janeiro, Diogo Carvalho, recentemente medalhado de bronze no Europeu de Curta, Alexis Santos, Pedro Oliveira e Carlos Almeida. Sexta, sábado e domingo, na Bola TV. Não perca o direto das finais da competição.